Salve, salve galera! Então vamos para mais um vídeo do caso Neymar E antes de começar o vídeo eu quero lembrarmos a vocês Que querem também criar um canal no Youtube de sucesso E ganhar dinheiro com isso Eu tô mostrando aqui pra vocês o meu maior segredo Que é um curso que eu fiz e que me ajudou a alavancar os meus vídeos Então o link vai estar aqui na descrição Com um preço muito simbólico, é baixo mesmo galera Então entra lá pra vocês garantirem já o seu Se vocês querem aí todos os segredos do Youtube Pra vocês terem um canal de sucesso Então bora pro vídeo E é isso mesmo que vocês leram galera O tablet, aquele tablet mesmo da Nájila com o vídeo completo Foi divulgado mano, isso aí, já acharam? E adivinha com quem está? Vou deixar um tempo aí pra vocês pensarem Com quem será que estava esse tablet? Tempo! É galera, o tablet estava com ele Ele O ex-marido cara, isso mesmo Nas redes sociais, Steven Alves Disse que o dinheiro será usado Para comprar outro aparelho para o filho Ele ainda brincou sobre o tablet Que estava com a polícia Acabou de receber o Alvará de soltura Diz ele Olha os papos cara Ele falou Que vai vender mano Isso, ele falou que está com o tablet E vai vender E o dinheiro Ele vai comprar um outro Para o filho Um outro tablet Se ele vender cara Vai valer muito dinheiro Então Ele não vai comprar só um tablet Para o filho né cara Ele vai comprar um tablet Para o filho Vai comprar um carro para ele Vai comprar uma casa para ele Vai se mandar para outro país Vai comprar O que ele quiser Porque vai valer muita grana Mas a notícia é a seguinte O Steven Alves O ex-marido da Najina Usou as redes sociais Para anunciar Que está vendendo O tablet Aquele que Possui o vídeo completo Da Najina Com o Neymar Isso mesmo Porém mano Este tablet Que ele está anunciando Na verdade É o tablet Do filho Mas por que o tablet Do filho? Então O aparelho É o mesmo Que foi entregue Por ele Para a polícia Para que as autoridades Tentassem aí Averiguar Sobre a existência A existência do vídeo Entre Neymar E Najina Em um quarto de hotel Em Paris Porém A modelo afirmou Que Teria sim Um vídeo De sete minutos E que ele Comprometeria O jogador Que acusa Que ela acusa Ele de estupro Porém Ela chegou a afirmar Que o ex-marido O Stevens Foi o responsável Total Por roubar O tablet Onde o vídeo Estava armazenado E Stevens No entanto Afirmou Que pegou No apartamento Da Najina Apenas o tablet Do filho O mesmo Que entregou Para a polícia Para fazer a perícia E que agora Está vendendo ele Nas redes sociais Olha o que ele falou Bom pessoal Muita gente Me chama De vagabundo Quero anunciar Que estou Trabalhando Com a revenda De alguns Produtos usados Muito bem Conservados Que já passaram Por fortes emoções E diz ele Aos risos Em vídeo No Instagram Que falou O seguinte Isso aqui É um iPad Se alguém Estiver interessado Ele acabou De receber O alvará De soltura E está À venda Se alguém Estiver interessado Me chama Que estou Vendendo Ou seja O cara É malandro Ele quer tirar Uma grana Em cima Do tablet Do filho Que nada Tem a ver Com o tablet Da mágina Que na verdade Poderia ter Se tivesse Armazenado Alguma coisa ali Porque se armazenou Vídeo No tablet Ele consegue Recuperar Com algum cara Que manje da API Então Se ele quer vender Ele quer fazer dinheiro Porém Se tivesse Alguma coisa Importante Ou que foi Excluída Ele não ia Querer vender Porém Ele pode não Saber também Ele pode não Estar sabendo Que o tablet Mesmo Excluindo Um arquivo O pessoal Da TI Consegue Recuperar Esses arquivos Então Por isso Que ele está Vendendo Achando que o pessoal Vai querer Dar uma grana Legal No tablet Com certeza Vai ter Muitas pessoas Interpretam O anúncio Como Deboche Mas ele afirmou Que está falando sério Ele falou Estou vendendo O mesmo O aparelho Pertence A meu filho E a venda Será Para a compra De um novo Disse ele Entenda O caso Para quem Está chegando De paraquedas Aqui Na gelatrindade Afirma Que foi estuprada Por Neymar O jogador O famoso Neymar No dia 15 de maio No quarto De um hotel Em Paris E em entrevistas Ela contou Que viajou A convite Do jogador E pretendia Manter Relações Sexuais Com ele Porém Najla disse Que mudou De ideia Quando já Estava lá Em Paris E no entanto Quando Neymar Falou Que não Tinha Preservativos Ela afirmou Que se recusou A manter Relações Com Okak Então Neymar Continuou Sem o seu Consentimento Aí Segundo ela O que Configuraria Um estupro E o jogador Nega A acusação E agora O caso Está sendo Investigado Pela polícia Porém Não temos Nenhuma Resposta Nenhuma Nenhuma Posição Da justiça Sobre O caso É o que A gente Mais Procura E está Esperando Que aconteça Um aparecimento De uma De uma Uma resposta Um posicionamento Porque Não acontece Nada Vou mostrar Para vocês Na imagem Daí A imagem Do Instagram Do Steven Alves Ele botou Ofertas Via direct Ele está fazendo Tipo um leilão Do tablet No Instagram É tipo assim O tablet Virou um negócio Importante Me devolveram Ele da justiça Não teve Nada importante Com o tablet O que eu vou fazer Com essa desgraça Desse iPad Pensou Pô Vou oferecer Nas minhas redes sociais Porque pode aparecer Alguém Que queira Pagar Muito Dinheiro Então Ele fez isso Colocou isso E depois meteu Um Estou vendendo Mesmo O aparelho Pertence A meu filho E a venda Será Para comprar Para a compra De um novo Cara Pelo amor de Deus A gente até ouviu O áudio O vídeo Que ele fez Bom dia Bom dia Vagabundo Bom pessoal Tem muita gente Que me chama De vagabundo Tudo Mas Quero anunciar Que eu estou trabalhando E eu estou Trabalhando Com a revenda De alguns produtos Usados Produtos muito Bem conservados Que já passaram Por fotos e emoções Esse aqui é um iPad Se alguém tiver interessado Ele acabou de Cara Sério Que sem noção Na moral Não Na moral mesmo Precisava Cara Precisava Disso Não Sério Não Não precisava Cara De ele ter feito Esse Todo esse Todo esse alarde Desse deboche Cara Tá querendo Ganhar dinheiro Em cima Do nego Mano Que errado Isso Cara Que errado Pra caramba Nossa Cara O cara Querendo vender Um tablet Do filho Pra se passar Pra se passar Por famoso Pelo que o tablet Já fez Já passou Que é ganhar Um dinheiro Em cima Porque tem gente Que acha Que o vídeo Pode estar ali Por dentro Das camadas De algumas Formatações Que já foram feitas É mano O cara Morre e não vai ver Tudo ainda O cara morre e não vai ver Tudo ainda E o pessoal Tá falando mal Tô ouvindo aqui Tá louquinho Pra levar outra facada O cara comentou O outro falou Antigamente usavam melancia Pra se aparecer Agora é tablet O outro falou Vai continuar pobre Tentando dar o golpe Hipócrita Nossa Mano Os caras tão On fire On fire Mas o cara pediu Né véi O cara pediu Levou O cara fez um vídeo Meio que debochando Pediu Para levar Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês estejam Gostando dos vídeos No caso o Neymar Porque manos Leva muito tempo aí Pra eu gravar vários vídeos Editar Postar E fazer um trampo legal Pra vocês Quem estiver falando mal Vai tomar lá Aquele lugar Porque mano Não é fácil manter Tá ligado Cara Cara Eu não vou mentir pra vocês Meu celular sem bateria Porque eu vim do jogo Do Peru E Chile Agora Até aqui o copo Pra não mentir Pra vocês Vim do jogo aí Do Peru E Chile Eu acho que eu até falei Uruguai antes Mas é Peru e Chile Tô Mano Cara agora 3 e 37 Cara Eu vou mostrar Tentar mostrar pra vocês Porque o meu celular Tá descarregado Vou mostrar com o meu Com o meu Mi Band Tentar Vou tentar Olha aí o cara É Aham Ai 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 Não foca mesmo Sério Mano Serião Aí ó 3 e 37 Aí focou mano O bagulho é louco 3 e 37 Da madrugada Então mano Leva um tempo Um tempo aí Pra gente fazer Ahn Essas gravações Adivinha que hora Eu vou levantar pra Levantar não né É levantar na verdade Porque eu vou levantar Da cadeira Mas não vou levantar Da cama Vou levantar agora 6 e meia Pra ir trabalhar Bem E tamo aí Gravando pra vocês Então Antes de criticarem Mano Vejam por esse lado Beleza Tem vídeo de futebol também De mercado da bola Então assistam esses vídeos Quem não gosta do vídeo Do caso do Neymar E pra quem gosta do vídeo Do caso do Neymar Tamo junto Mano E manas Então Deixa o like Se inscreve no vídeo Me segue no Instagram Também me Adiciona lá no Facebook Tá o link na descrição E manas Lembrando Como eu falei no início do vídeo Quem quiser criar um canalzinho No Youtube Tentar a sorte Fazer uns vídeos da hora Todos os segredos Pra vocês engajarem Legal o público Tá aqui No primeiro link Na descrição O curso é muito grátis Muito grátis não Muito Barato Eu comprei Me dei bem Então eu acho que vocês também Se dariam Beleza Então é isso aí Até o próximo vídeo galera Falou Abraço Fui Yeah Could show you how Transcrição e Legendas por Quintena Coelho